Eu queria saber como é ser igual a vocês Sentir raiva, o amor preenchendo minha alma Ou até mesmo sentir um trauma Mas eu não sinto nada Eu queria sentir Precidade, calma e amor Saudade, raiva e amor Só queria sentir, por favor E se eu te machucar Não vou pedir perdão Me desculpa Mas eu não tenho coração Me desculpa Mas eu não tenho coração Me desculpa